Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Na aula anterior, nós estudamos sobre as mãos, né? Nós vimos, conhecemos cada um dos dedinhos de nossas mãos, né? Nós aprendemos o nome de cada um deles, né? Vamos lembrar qual é o mesmo nome dos dedos. Então, esse aqui, quem lembra qual é o nome dele? É o mindinho, que é o minózinho, né? O minó de todos. Esse aqui, ó, que é o dedo onde colocamos o anel, é o dedo anelar, né? Ou o dedo médio, o dedo... a pró esqueceu. Ajudem a pró aí, é o dedo medinho, o dedo anelar, o dedo médio. E esse é o dedo indicador. E esse aqui, ó, que a gente dá o legal joinha, é o polegar, tá certo? Então, na aula anterior, nós aprendemos também alguns sinais da língua de sinais. Nós também vimos o alfabeto em livros, não foi? Vocês estão praticando aí? Pratique, né? A Pró também ensinou um jogo que nós podemos fazer usando as mãos. A gente não precisa gastar nada jogando, só se divertindo com as mãos, que foi o pedra, papel e tesoura, né? Então, agora, a gente vai continuar, né? Discutindo um pouco sobre as mãos, né? Nós vimos que nós podemos brincar com as mãos, nós podemos fazer nossas atividades diárias usando as mãos. Nós podemos também nos comunicar, né? Utilizando nossas mãos. E, né? Infelizmente, tem algumas pessoas, né? Que usam as mãos para algumas coisas que não são tão legais, né? Que deixam as outras pessoas tristes, né? E a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, ó, que é a aula número 71, que as mãos, elas não foram feitas para bater, né? Então, como a Pró falou, tem pessoas que usam as mãos para coisas bem ruizinhas, né? E a gente precisa usar nossas mãos, usar nosso corpo, né? Nossa inteligência para fazer, produzir coisas boas, né? Que deixem tanto a gente felizes, quanto as outras pessoas também felizes, tá certo? Então, essa é uma aula de linguagens. Então, vamos lá? Para começar, a Pró trouxe, né? Uma história que tem relação, tem tudo a ver, praticamente, né? O nome da nossa aula é o nome desse livro, ó, As Mãos Não São Para Bater, como ensinar crianças a não serem violentas, tá certo? Então, é uma história também que fala, né? Vem discutindo o como é que as pessoas, as crianças, né? Usam as mãos quando estão chateadas, como é que elas podem usar as mãos de maneira legal, sem causar tristeza, nem dor na outra pessoa. Então, vamos para a nossa história? Então, vamos lá? As mãos não são para bater. Vamos lá, ó. É um livro que foi escrito por Martini Agassi, ó. As mãos têm muitas formas, tamanhos e cores. Há imensas coisas que as tuas mãos podem fazer. Elas podem dizer, olá, né? E aí, aqui tem diversos idiomas. Olá, como estás? Rambo, né? Glad to see you. Ni hao, né? Várias línguas dando olá. As mãos servem para saudar e para comunicar. Podes acenar a um amigo, podes apertar a mão de uma pessoa quando a conheceres, né? Olá, Carlos. Olá. É assim que eu digo olá. Ó, uma criança usando a Libras, ó. Acenar ou apertar a mão de alguém mostra que tu queres ser amigável. Tenta fazer isso agora. Aperta a mão da pessoa que está do seu lado, ó. Aperta aí. Podes desenhar e escrever palavras e enviar uma mensagem a alguém de quem gostes. Há muitas formas amigáveis de usar as mãos para comunicar. Eu posso contar uma história com as minhas mãos. Este gesto significa borboleta. Por que é que as pessoas batem umas nas outras? Por vezes, elas se sentem tristes, né? Ó a criança pensando. O Pedro nunca brinca comigo. Podem se sentir ciumentas. Eu quero aquele brinquedo. Podem se sentir assustadas. Vem aí o rapaz que se mete sempre comigo. Ou zangadas. Não gosto nada que a minha irmã pegue as minhas coisas. Às vezes, as pessoas querem mandar nos outros. Já algumas vezes, se você se sentiu assim, talvez já tenha tido vontade de bater em alguém. Mas as mãos não são para bater. E os pés não são para dar ponta-pés. Há outras formas de mostrares o que sentes. Podes fazer um desenho. Escrever como te sentes. Amassar o barro ou a massa de pão. Pode fazer muita força com as mãos contra a parede. Tocar um instrumento. Saltitar. Bater numa almofada. Ouvir música. Contar a alguém que está triste. Dizer o porquê. Nós podemos usar as nossas palavras. Fazer um buraco na areia. Consegue pensar em outras formas de mostrar os seus sentimentos? Depois de algum tempo, vai se sentir melhor. Quando isso acontecer, tu e tuas mãos podem brincar outra vez. As mãos servem para todos os tipos de brincadeira. Pode brincar sozinha e com alguém. Tu podes divertir-se em muito. Você pode usar os dedos para fazer sombras. Olha que legal. Fazer teatro de marionetes. Pode fazer caretas. Pode fazer bolas de sabão que flutuam no ar. Pode fazer bolos de areia molhada. Como é que tu usa as suas mãos para brincar? As mãos podem fazer música para tocar uma canção. Para estalar os dedos. Para bater palmas. Ou para acompanhar o ritmo de uma música. Consegue dar estalinhos com os teus dedos? Tentem aí estalar os dedos. As mãos servem para aprender. Servem para contar. Usei uma, duas, três, quatro cores. As mãos servem também para pintar. Para apertar os cordões. O cadarço. Serve para chamar a atenção do teu professor. ou da tua professora, quando queres fazer uma pergunta. Para lá, por favor. As mãos servem para trabalhar. Podes construir um boneco de neve, um castelo de areia, uma torre de legos. Ou juntar os gelados nozes e uma cereja. As mãos servem para brincar, para aprender, para fazer e construir coisas. As mãos não são para bater. Nunca se deve bater nos outros. Destruir o meu castelo. O que pode fazer quando você e seu amigo não se dão bem? Estão brigando. O que você pode fazer? Você pode. Você pode, né? Se teu amigo grita e te dá pontapés, empurra ou bate em você, você não pode fazer o mesmo. Você pode se afastar dele. Pode procurar outra coisa para fazer, outro amigo para brincar, ou um adulto que possa te ajudar. Eu podia perguntar à minha mãe. Eu vou falar com o meu professor. O avô podia me ajudar. Talvez a minha irmã tenha uma ideia. Tu pode dizer ao teu amigo, as mãos não são para bater. As mãos são para ajudar. Há muitas formas de usar as mãos para ajudar. Você pode fazer a sua cama, partilhar os seus brinquedos com seus amigos e arrumá-los. Você pode alimentar o seu animal de estimação. Você pode pôr à mesa, pode ajudar o seu irmão mais novo a se vestir. Como é que tu podes ajudar? Eu ajudo a carregar as contras. Eu junto as meias aos pares. Nós limpamos o chão quando o sujamos. As mãos são também para cuidar de ti próprio, de você mesmo. Elas servem para vestir a roupa, para tirar a roupa, para beber e para comer. As mãos servem para lavar o rosto, pentear o cabelo, lavar os dentes e para apagar a luz quando está na hora de ir para a cama. O que você faz para cuidar de você mesmo? E aí, o que você faz? As mãos são para te proteger dos perigos. Stop. Quer dizer, pare. Dar a mão a um adulto quando atravessar a rua, pôr o cinto de segurança quando entra num automóvel, põe o capacete quando anda de bicicleta. Pensa em outras situações em que as mãos podem te ajudar. As mãos servem para ajudar e para cuidar. As mãos servem para te manter saudável e seguro. As mãos não são para bater. Bater é feio. Bater magoa. Não é seguro bater em alguém. Os adultos também não devem bater. As mãos servem para mostrar carinho e amor. com um abraço. Com uma palmadinha nas costas. Eu prometo não bater. Eu prometo ser um bom amigo. Com uma promessa. Com um aplauso. Com um aplauso. Com uma palma. Para frente. Ou com uma palmada. Uma mão na outra. Fazer um high five. Vamos lá. Dá mais cinco. Toca aqui. A pessoa que está perto de você. As mãos servem também para dizer adeus. Pode soltar um beijo. Pode dizer adeus com um pequeno movimento dos teus dedos. Pode dizer adeus com um grande movimento dos braços, das mãos. Dando adeus. E em outras línguas. Até logo. Bye. Adeus. Solung. E aí você vai dando tchau. Entrou por uma porta. Saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Curtiram a história, gente? A história que fala que as mãos não são para bater. E agora a gente vai discutir um pouco mais. sobre alguns aspectos. Algumas partes desse livro que nós acabamos de ler. Está certo? Então lá no livro. Ele vem falando que nós podemos saudar. Ou seja, nós podemos cumprimentar outras pessoas com as nossas mãos. Dizendo oi. Olá. Como vai? A gente aprendeu na aula anterior. A Vania ensinou para a gente como é que a gente fala oi. Quem lembra como é o movimento do sinal oi? Oi. Olá, né? Então nós podemos nos comunicar com as pessoas com as nossas mãos, né? Saudando as pessoas com as mãos. Podemos também cumprimentar. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente faz aquele aperto de mão, né? Nós também damos tchau, como a gente viu lá na história, né? Dando o adeus, né? Assinando com a mão. Ó, tchau. Quando você vai na rodoviária se despedir de alguém, alguém vai viajar e você dá aquele tchau. Quando eu era criança, lá no quintal da minha casa e passava um helicóptero, passava um avião, a gente ficava lá embaixo, ó, dando tchau pro avião. A gente tinha aquela expectativa, imaginando que alguém lá de cima tava vendo a gente, né? Dar tchau. Então as mãos servem pra isso, né? Pra gente saudar, se comunicar com as pessoas, né? E cumprimentar. Outras coisas que as nossas mãos servem, ó. Nós podemos também escrever, desenhar e se comunicar, como a Paula já havia explicado pra vocês, né? Então olha aqui. Nós podemos desenhar. Vocês do primeiro ano que estão agora, ó, aprendendo a escrever, a ler. Nossas mãos servem pra isso, né? Pra vocês escreverem, contarem, né? Escreverem as histórias de vocês, escreverem o nome de vocês. Então olha quanta coisa nossa mão pode fazer. Quanta coisa boa nossa mão pode fazer, né? Você gosta de desenhar? Então se você gosta de desenhar, gosta de escrever, pega aí o seu papel, o seu caderno e já escreve aí o seu nome. O seu primeiro nome. Coloca aí no papel. Pra você se comunicar, né? Através da escrita, tá certo? Escreveu? Joia! Mas tem algumas pessoas que usam as mãos pra quê? Pra bater, né? E aí, ó, como é que essa criança daqui tá? Olhem pro rostinho dela. Vocês acham que ela tá feliz? Não, né? Ela tá triste, chorando, né? E a outra criança, né, que bateu. Olha como ela tá, ó, furiosa. Então, ó, nossas mãos, elas não foram feitas pra bater, né? Porque a gente precisa respeitar o corpo do outro, o corpo do nosso coleguinho, né? Então, quando a gente bate em outra pessoa, a gente tá desrespeitando o corpo dela. A gente também tá se desrespeitando porque você tá dando permissão de que a outra pessoa também faça o mesmo com você. A gente não pode fazer, né? Quem aí gosta de receber tapa, né? Ninguém gosta, eu não gosto. Então, se eu não gosto, a gente não faz aquilo que a gente não quer que faça conosco, não é verdade? Então, só mais um lembrete, que as mãos não são para bater, certo? Costumam fazer isso por diversos motivos. Por que será que os coleguinhas, né, batem um no outro? Já aconteceu isso? Já alguém bateu em você? Ou você, né, já bateu em algum coleguinha? Será que você se sentiu de alguma dessas formas? Vamos ver. Então, lá no livro fala, né, que algumas crianças batem, né, em outras porque elas estão tristes. Então, tristeza, como a Prosa falou com vocês, é normal a gente sentir tristeza. É normal a gente sentir diversas emoções e sentimentos. Só que o que a gente faz com esse sentimento é o que importa, né? É o que importa sim, é o que a gente precisa ter cuidado, na verdade. Então, quando você estiver triste, você não pode sair batendo nas pessoas, né? Então, ó, por que esse menino está triste? Porque o coleguinha dele não quer brincar com ele. Então, como é que vai resolver? Será que bater resolve? Será que alguém gosta de ficar perto de outra pessoa que fica batendo nela? Ninguém gosta, né? Então, bater não vai resolver esse problema. Então, como é que resolve o problema? Que tal, né, se esse menininho convidasse o colega dele, chamasse, vamos brincar comigo? Que tal você brincar comigo, né? Será que conversar resolve? Resolve, né? Então, ó, outra coisa, né, que quando as crianças batem, é talvez seja porque elas se sintam ciumentes, estejam por ciúme, né? Então, querem uma coisa que o outro está brincando. Querem fazer uma coisa que o outro não quer fazer naquela hora, né? Então, quando a gente, às vezes, está com ciúme, será que a melhor alternativa, a melhor saída é a gente ir bater na criança? Então, se você quer um brinquedo que outro coleguinha está brincando, como é que você pode resolver esse problema? Já que bater não é a solução. Então, qual é a solução? Você pode perguntar, né? Eu posso brincar depois, se você terminar de brincar? Ou eu gostaria de brincar também, a gente pode compartilhar? Então, conversando, vocês conseguem chegar numa solução para essa questão. Na verdade, o seu coleguinha precisa saber como é que você está se sentindo. E como é que ele vai saber? É conversando, tá certo? Outras crianças batem porque se sentem assustadas, ó. Porque ficou com medo de alguma coisa e aí ela acaba batendo, né? Então, qual é a melhor forma? Ou você conversar, pedir ajuda a algum adulto, explicar que você está com medo de alguma coisa, né? E aí, o adulto vai te ajudar, certo? Outra coisa, ó, às vezes, quando a criança está zangada, né? Porque a mãe não deixou ela fazer alguma coisa, porque ela não gosta de alguma atitude de alguém e aí ela bate. Então, quando a gente está zangado, bater não vai resolver. Só vai deixar outra pessoa zangada, vai aumentar o problema. Então, se você está zangado com algum problema, que alguém fez alguma coisa com você, a melhor saída é você conversar, dialogar e dizer, olha, não gostei, não foi legal e aí conversando, tá certo? Algumas dicas, ó, a Pró vai trazer aqui agora, algumas dicas para quando você estiver furioso, chateado, triste ou contrariado com alguma coisa. E, ó, a Pró colocou aqui um tom, né? É bem contrariado, com a fumaça saindo da cabeça, né? Quem já se sentiu assim com bastante raiva, bastante fúria, né? E a Pró já explicou que é normal, às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece da mamãe que está chateada, do papai, da gente mesmo que está chateado, né? Acordou de mau humor, ou então não foi legal alguma coisa que você fez, alguma coisa na escola, não foi bacana. Enfim, a gente pode acontecer, a gente está mesmo chateado com alguma coisa. Mas, ó, a Pró agora vai te dar algumas dicas de como você pode, né? Agir de maneira assertiva. O que quer dizer isso, Pró? Como é que você pode agir de uma maneira legal, de uma maneira que não vai causar problema nem para você, nem para outra pessoa. Então vamos ver as dicas que a Pró trouxe. Ó, quando você estiver bem furioso, bem chateado com alguma coisa, você pode desenhar. E aí você pode desenhar sobre aquilo que te deixou chateado, né? Que te deixou furioso, que te deixou com medo. Então desenhar é uma ótima alternativa. Então pega um papel e desenha aquilo que te deixou com raiva. E ali, enquanto você está desenhando, você vai extravasando a sua raiva, a sua fúria. Tá certo? E você vai se acalmando. Lembra da história do coelhinho que a Pró contou para vocês? Quando ele estava com um agoniado, né? Que a mãe ensinou a ele, ó, a cheirar a flor e a soprar a vela. Até se acalmar, né? Então desenhar ajuda. Enquanto você está desenhando, você vai respirando, vai pensando e não vai fazer alguma bobagem. Olha só. Outra coisa que você pode fazer. Escrever sobre como está se sentindo, né? Então pega o seu diário. Lembra que a Pró falou com você sobre o diário? Então pega o diário, escreve, desenha no diário, né? Coloca as palavras que você te deixaram triste, te deixaram chateado no seu diário. Outra coisa, ó, fazer artesanato ou trabalhos manuais. A Pró vai dar essa dica porque a Pró faz isso. Quando a Pró está bem estressada, bem cansada, bem assim, sabe? Cheia de coisa na mente, a Pró faz isso. A Pró faz biscoitos. Olha que delícia. E aí, né? É bom que a gente come, né? Depois, a Pró faz biscoitos. Ou então a Pró faz, é, usa uma massinha de modelar, que é o bistir. A Pró faz, modela algumas coisas. E isso, a Pró vai, ó, relaxando. Vai ficando mais calma, né? Por isso que a Pró colocou aqui essa massinha de pão, né? Massinha de pizza. Você pode brincar com massinha de modelar. E aí, se você não tiver a massinha de modelar em casa, você pode pedir um pouco à sua mamãe, ao seu papai, de farinha de trigo, né? E aí, coloca os ingredientes dessa massinha e vai mexendo, ó. Vai apertando. Outra coisa que você pode fazer também, é bem legal. Aquela dica que a Pró ensinou pra vocês da garrafa da calma, lembra? A gente colocou glitter dentro. Então, aquela garrafa da calma, ela também pode deixar você mais tranquilo. Então, os trabalhos manuais, os trabalhos que a gente faz, ó, com as mãos, eles deixam a gente mais calmo. Também, tá certo? Outra dica, ó. Amassar uma folha de papel, né? Ou fazer força contra a parede. Então, quando você pega uma folha de papel, ó, e você amassa ela, ó, você vai extravasando a sua energia, né? A sua fúria. Então, você vai amassando, ó. Amassou, abre de novo, amassa de novo, até você se acalmar totalmente. Certo? E fazer força contra a parede, ó. E quando vier aquela vontade de você bater em alguém, você vai lá na parede, ó, e se estica contra a parede, né? E aí você, toda a sua raiva, toda a sua força, você coloca lá na parede, ó. Empurra a parede até a vontade, né? A raiva passar e a vontade de bater. Passar. Ó, tá combinado? Ó, tá combinado? Outra dica. E aí você vai fazer outra coisa. Ou se você souber tocar um instrumento, né? Como esse cachorrinho aqui, você pode tocar instrumento, uma flauta, um tamborzinho, né? Ou, enfim, usar a criatividade de você. Outra dica, ó. Essa dica aqui é maravilhosa. Você pode pular, ó. Ó, pula até você extravasar bastante. Tudo que tá aí guardadinho no seu peito, te deixando nervoso, chateado. Pula. Dá uns pulos até se acalmar. Você pode também, ó, dançar. Ó, dança, né? Canta. Enquanto tá cantando, vai dançando. E aí a energia também, ó, vai extravasando. Você pode também conversar com alguém. Então, você... A melhor coisa, né? A gente conversar. Então, você pode conversar com a sua própria. Você pode conversar com um coleguinha que você tem a intimidade. Você pode conversar com a mamãe, com o papai. Com alguém da sua família, né? Que você confie, que te ouve direitinho. Então, você pode conversar com elas, tá certo? E elas vão te ajudar. Essas pessoas certamente vão te ajudar, né? A entender o que é que você tá passando naquele momento, né? E vão te dar conselhos bem legais. As mãos, ó, gente, também servem pra brincar sozinho, ó. Então, você pode brincar com sua boneca, pode brincar com seu carrinho. Pode brincar com sua massinha de modelar, né? Pode brincar desenhando. Você pode fazer diversas coisas sozinhos. Mas também você pode fazer acompanhado, né? Brincar acompanhado. Então, ó, a Pró colocou aqui o Bob Esponja fazendo cocegas no Patrick, né? Você pode, como a Pró ensinou na aula anterior, brincar de pedra pra pé de tesoura com seu colega, né? Com sua amiga, seu vizinho, sua irmã, sua irmã, né? Aquela pessoa que tá próxima de você, lembrando dos protocolos de segurança, né? Da... Contra o coronavírus. Então, a gente pode usar as nossas mãos pra isso. E agora, a gente vai assistir, né? A um vídeo que vai mostrar como alguns animais resolveram um problema, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos assistir? Vamos assistir? Vamos assistir? Tchau. Tchau. E aí, olha só, né, a gente viu que eles, né, primeiro tinham os dois animais na ponte tentando atravessar, né, eles tinham um próprio irmão, porque nenhum dos dois queriam, né, ajudar, nem voltar pra deixar o outro passar. E aí eles ficaram discutindo, ficaram com raiva, né, e aí apareceram esses dois animais, esses dois outros personagens na história. E o que foi que os outros grandalhões fizeram, né, bateram nos pequenininhos e jogaram pra longe. A gente viu que fizeram tudo que a própria, né, tinha dito que não era pra fazer. E aí esses dois pequenininhos começaram a roer a corda da ponte e os grandalhões, ó, caíram, né. E agora eles dois é que estão com o mesmo problema, eles, os dois estão tentando atravessar a ponte. E aí, como é que eles dois podem resolver esse problema agora? E aí, o que é que vão fazer? Como é que vocês acham que eles poderiam resolver esse problema? Tem alguma solução aí em vocês? Não? Pensem aí. Será que eles também vão ficar brigando e vai aparecer outro personagem? O que é que vai acontecer? Vamos ver? E aí, ó. Vocês perceberam como eles buscaram outra estratégia, né, pra resolver aquele problema deles. Sem brigar, né, sem bater um no outro. Eles procuraram uma solução boa, né, para os dois, né, sem bater. Usando as mãos para ajudar o outro, né, usando as patinhas pra ajudar o outro a atravessar a ponte, né. E o que é que você pode fazer quando se desentender com o seu amigo? Vamos ver, ó. Você pode tentar resolver com ele, você pode falar com o seu amigo, você pode ouvir o que ele tem a te dizer também, né. E você pode tentar compreender como é que ele se sente e também falar com ele como você tá se sentindo. Então, quando vocês vão conversando, vocês vão tentando entender. Às vezes vocês não estão entendendo a situação, né, estão falando a mesma coisa, mas cada um, né, um não parou pra entender o outro. Então, quando vocês pararem pra conversar, tudo vai ficar melhor, tá certo? Então, ó, o que podemos fazer, então, com nossas mãos? Olha só. A gente pode abraçar, a gente pode dar carinho, a gente pode aplaudir, né. São coisas bacanas que a gente pode fazer com nossa mão. Nós também podemos, ó, dar tchau. Aprova essa menininha aqui dando tchau, ó. Pode dar tchau. E a gente também pode dar beijinhos. E é isso que nós vamos fazer pra vocês agora. Dar tchau e encerrar nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham curtido, né, ó. E a Pro tem esse convite pra fazer pra vocês. De vocês escreverem uma carta pra um amigo bem especial ou uma amiga bem especial de vocês, dizendo como vocês gostam deles e como é que eles podem usar as mãos deles de forma bacana. Combinado, gente? Então, vamos lá. Até mais. Tchau, tchau.